A operação final de ano da Polícia Rodovela Federal deu início no último dia 21 e vai até o dia 1º de janeiro. De lá pra cá, já foram registrados 32 acidentes, sendo 19 feridos e 5 vítimas fatais. Também foram registrados 15 flagrantes por motoristas que dirigiam embriagados. Entre eles, 9 foram presos em flagrantes. O caso mais curioso foi de um motorista na BR-343 que dirigia sob efeito de álcool. Ele estava com 1,94%, o caso que é 20 vezes maior, o que a lei permite. O fato também curioso foi de um motorista que dirigiu no último sábado no trecho entre Teresina a Piripiri. Ele dirigia em alta velocidade a mais de 168 km por hora. Estamos aqui no posto da Polícia Rodoviária, saindo de Teresina para a cidade de Parnaíba, ao litoral do Piauí, em Luiz Corrêa. A movimentação, nesse momento, é calma. São agora 20 horas e 40 minutos de segunda-feira, dia 24, véspera de Natal. Segundo informações dos patrulheiros aqui do posto policial da PRF, a movimentação nesse dia foi bastante calma. Como podemos ver as imagens, o fluxo de veículos segue de forma naturalmente. O Centro de Convenções Atlantic City tem o maior e mais moderno espaço para a realização de diversos tipos de eventos. São mais de 10 espaços climatizados e semiclimatizados, com capacidade de 300 a 18 mil pessoas. Boate, buffet completo. Realize sua confraternização conosco. Centro de Convenções Atlantic City. Referência no Norte e Nordeste. 3233-3693